Olá, meus queridos seguidores aqui do canal Artes da Mari, sejam todos e todas muito bem-vindas aqui no canal. Hoje eu vou fazer um lindo modelo, gente, com estampa de Natal, mas quem não viu o vídeo de ontem, que entrou no canal, você dá uma olhadinha lá, que sobrou esse aqui, ó, e eu falei que eu ia usar no próximo projeto, e nós vamos usar ele hoje. Ó, tá? Pra entender essa parte aqui, você vai ter que entrar aí no canal e assistir o vídeo de ontem, tá? Já vou engatar aí já, ó, nós vou acertar aqui, ó, fazer um detalhe, né? Pra ficar os dois lados iguais, porque não tá igual, né? Quer dar um oi aí pras meninas? Tá esquecido a produção. Um oi. Um oi aí pras meninas, né, produção? Aí eu vou cortar aqui, ó. Essa peça tá no termocolante, tá, gente? Ó, tá dando pra elas verem certinho aí, produção? Tá. Daí eu vou colocar uma aqui, ó, e o outro aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar bonito. Hum, primeiro nós vamos colocar a cianinha aqui e costurar aqui embaixo. Bora aqui pra máquina, produção? A lista de material, gente, tá detalhado aí na descrição do vídeo, tá bom? Essa cianinha dourada, ela dá todo o charme. A peça. Já tira as linhas, né, já coloco tudo aqui no bichinho. Aqui, ó, já viro, ó. Pego o pano, ó, já vou medir o meio aqui. Tá dando pra elas verem, né, produção? Você abriu a imagem um pouquinho? Vou pôr um alfinete aqui pra medir o meio. Aí, avesso do pano com o direito do barrado aqui. O lado que eu não coloquei a cianinha, eu vou costurar aqui no pano, tá? Costurar aqui embaixo, ó. Não vou fazer recorte, vou fazer um barradinho reto aqui embaixo. Traz elas aqui no ferro, produção. Pra nós... Pode passar aqui, ó. Ah, essa estampa é linda, gente. Isso aqui é estampa com a... Acho que foi a dona... Ah, que mandou pra nós, ô, Dilsa. Aí, eu viro aqui, ó. Deixando a margenzinha lá, ó. Os bies, né? Aqui, eu já viro assim, que eu já tinha vincado. Agora, é só vim com o ferro aqui, ó. Ó como a cianinha dourada deu tchan-tchararã-tchan-tchan aqui. Olha isso, galera. Um barrado simples, que vai ficar lindo. Aí, aqui, ó. Esse aqui, ele vai aqui na beiradinha. Só que eu vou colocar um centímetro aqui pra baixo, ó. Tá no termocolante. Então, vai aderir legal aqui. Depois, eu reforço. Ó, tá vendo que lindo que ficou já? Mesma coisa aqui do outro lado. Coloco a corrente ali, ó. Deixa eu ver aqui a mesma altura. Ó, tá certinho, na mesma altura. Depois, eu reforço. Ó. Aí, que peça show que vai ficar. À volta, eu vou dar acabamento aqui, ó. Com o bies. E, ó, aqui, ó. Vou pôr o laço aqui, ó. Vai ficar lindo, não vai, produção? Não vai. Vai ficar show. Vou... Aqui, ó. O biesinho vai ser nesse tom. Então, vamos aqui pra máquina, produção. Vou colocar a linha vermelha, gente. Em cima. Pra fazer esse contorno aqui. E a costura ali do barrado. Produção, já vai preparando aí nossos abraços do vídeo de hoje. Pra nossas meninas que sempre deixam aquele comentário carinhoso. Que tiram um pouquinho do seu tempo pra deixar um comentário aí pra nós. Como que tá as meninas aí, tá no pézinho da máquina? Tá. Que eu venho com o retrocesso na beiradinha, ó. Né? Não vou rebater costura aqui embaixo. Eu não gosto. Eu acho bonito ficar assim. Sem costura rebatida. Como se fosse embutido. Acho mais bonito. Finalizo aqui com o retrocesso. Vou vir com a costurinha aqui, ó. Pros dois lados. A lateral aqui não precisa, porque depois eu vou vir com o bies, tá? Aí eu venho aqui, ó. Seguindo. O recorte. Esse é o termo colante da círcula. Eles falam que não precisa casear, que não sai, gente. Mas, vocês sabem, né? Eu vou, eu não confio muito. Eu gosto de passar uma costurinha. Quem tiver aí ponto decorativo, as máquinas domésticas, passa aqui que vai ficar show. Agora, eu vou colocar a linha branca de novo, pra gente dar acabamento com o bies, né? Ó, que lindo que vai ficar esse pano, gente. Que luxo! Estampa natalina, já. Deixa eu acertar aqui essa lateral. Deixa eu ver, a outra ali tá certinho. Só aqui que passou um bocadinho. Pode ir aí nos comentários, produção. Um abraço pra Rose Buena de São Paulo. Ô, Rose Buena, aquele abraço. Elisângela Gonçalves, do Espírito Santo. Ô, Elisângela, aquele abraço, pessoal aí do Espírito Santo. A Kelly Lima de Recife. Ô, nossa, ali que carteirinha aqui, Kelly Lima. Fazer o ganchinho, tirei ali do próprio bies, que vai sobrar, tá, gente? Ivanete Braga, um abraço. Ô, Ivanete, aquele abraço. Helena Bicalho, um abraço. Um abraço, Helena. Deixa a cidade, tá, gente? A hora que vocês comentarem, deixa o nome da cidade. É, não tá deixando. Que a gente identifica melhor você. E aqui não tem que ir pra... Não tem nem como falar que não... Que a gente só lê de umas pessoas, né? Lê... Aí, agora, tá pegando até diferente os nomes, né? Pra não falar que é a mesma pessoa. Ó, aqui a gente vai abraçar, assim, dos dois lados, tá? Fica muito melhor o acabamento. Averso do fono com direito do bies. Rosiane Araújo, um abraço... Pra Recife. Ô, Rosiane Araújo, aquele abraço aí, pessoal de Recife. Aí, manda pra Silvia também, de Recife também. Ô, Silvia? É. Ele abraça o Silvia. A Eve Isabel, de Jundiaí também. Ô, Eve Isabel, aquele abraço. A Clara Barbosa. Ele abraça o Clara. De Fortaleza, Ceará. É Maria de Fátima também. Ela é de Sertaneja, Paraná. Ô, Sertaneja, meu Paraná, querido. Aquele abraço. Arroz de Navarro, de São Paulo, um abraço. Ô, Rose, é aquele abraço. Vai sobrar um bom tanto, tá, gente, de bies. Ó. Melhor sobrar que faltar, né? E faltar. Rosiane, um abraço para Sumidouro, Rio de Janeiro. Ô, Rosiane, aquele abraço, pessoal aí, de Sumidouro, Rio de Janeiro. A Tereza, de Adamantina. Ô, Tereza, aquele abraço. Divina Rocha. Aquele abraço, Dona Divina Rocha. Aparecida do Taboá, do Mato Grosso do Sul. Aquele abraço. Selimar Brito, do Rio de Janeiro. Ah, Selimar de Carteirinha, aquele abraço. Marlene Oliveira, de Mogi das Cruzes, São Paulo. Ô, Marlene, aquele abraço. Érica Souto, de Dona Verlândia, Goiás. Aquele abraço, Érica Souto. A Érica também, gente, Carteirinha aqui, viu, produção? Obrigado, viu, Érica, pelo carinho. Lucilene Martins, um abraço para Anápolis. Um abraço, Lucilene. Pessoal aí, de Anápolis, né? É. Goiás. Um abraço para Lázara, de Mogi Iguaçu. Ô, Lázara, aquele abraço, minha linda. Pessoal aí, de Mogi Iguaçu. Mogi Iguaçu é o quê? São Paulo ou Rio? São Paulo. Diolina, um abraço para Teresina, no Piauí. Ô, Teresina, aquele abraço, falando de Olinda aí. Mas eu até de Piauí. Rosinha. Ah, Rosinha já é de Carteirinha aqui. Aquele abraço, viu, Rosinha? Maria Ângela, de Varginha, terra do E.T. Ô, Maria, aquele abraço. Deve ter um ET gigante lá, né? Eu acho que tem. Um disco voador, parece que tem lá na cidade. Quase finalizando, tá, gente? Falta só o laço. Cida Santos. Cida Santos, de Toledo. Ô, Cida, aquele abraço, pessoal aí de Toledo. Toledo é Paraná? Eu acho que deve ser, não colocou, só colocou Toledo. Eu conheço Toledo, Paraná. A Luísa, da cidade de Marília, de São Paulo. Ô, Luísa, aquele abraço, pessoal aí de Marília. Jaqueline, de Itatiba. Aquele abraço, Jaqueline. Abra a imagem aí, põe de frente. A Jaqueline também para Estevão, hein? Que é nossa seguidora de carteirinha, né, produção? Gente, olha que lindo isso, galera. Olha que lindo isso. O que você achou, produção? Bonito. Aí vem o laço aqui, ó. Combinou aqui com as flores e essa estampa, né? Poxou, né? Deixa eu pôr o laço aqui e a gente já finaliza. Vai preparando aí um último abraço para a gente finalizar. Poxou, pra quem que vai o nosso último abraço? Para a Rejane, Rejane Mari. Ô, Rejane, olha aqui que lindo que ficou o ganchinho, gente. Rejane Mari, ela é de Salvador, Bahia. Ô, Rejane, aquele abraço, minha linda. Rejane. Rejane. É, não é Rejane, é Rejane. Rejane. É. Aquele abraço, minha linda, pessoal aí de Salvador, Bahia. Obrigada pelo seu comentário, tá bom? Me manda o carajé pelo SEDEC. Ó, beijo, beijo.